Como vimos, toda ciência, para tentar produzir um conhecimento pretensamente universal, precisa delimitar um campo da realidade ao qual a sua formulação teórica vai incidir. Vimos como é que os economistas, ao constituírem a concepção formal de ciência econômica, propuseram um deslocamento do eixo anterior centrado na ideia da mercadoria, com sua eterna proposição entre valor de uso e valor de troca, para uma concepção centrada na ideia de bem econômico que combina utilidade e escassez. E, desse jeito, paradoxalmente, ao propor uma visão que é fundamentalmente subjetivista, ou seja, sempre partindo do ponto de vista dos atores, acabaram constituindo um conhecimento capaz, com alto grau de generalização, e que supostamente explicaria todas as situações onde a escassez influencia o comportamento humano. Ou seja, essa concepção de ciência se radica no campo das escolhas conscientes do homem. Mas, no final do século XIX, partindo, em grande medida, mas não exclusivamente, das reflexões de Auguste Conte, que foi um sujeito que, um dos precursores da sociologia, que usava o termo física social, surgiu, também no campo das ciências humanas, uma visão muito diferente, que tinha como orientação a possibilidade de construir uma ciência social objetiva, análoga às ciências da natureza. Em que sentido? O centro não seria os caprichos dos indivíduos e grupos na área da ação social aberta às suas escolhas conscientes, um ponto onde os economistas vão se situar deliberadamente, e que eles vão dizer que essa é a superfície dos eventos, mais uma ciência social que é dar conta das determinações sociais inconscientes que constrangem, e, portanto, nesse sentido, delimitam negativamente a ação social em suas várias dimensões. A alegação era de que somente esse tipo de conhecimento poderia constituir genuinamente uma ciência social digna desse nome, ou seja, capaz de produzir generalizações confiáveis e teoricamente fundamentada em proposições universais. Veja que mudança radical. Você sai da ideia do campo das escolhas humanas conscientes, que é um campo que vai produzir um saber dedutivo e probabilístico no máximo, para um campo onde você está analisando exatamente as determinações estruturais, os constrangimentos inconscientes que moldam na prática a ação humana. As escolhas seriam dadas, portanto, desse ponto de vista, dentro de um universo previamente delimitado pelas estruturas sociais que esses cientistas querem desvendar. Esse tipo de orientação foi muito influente na sociologia, na Durkheim, por exemplo, mas não somente, em alguns ramos da antropologia estrutural e na psicanálise. A ideia fundamental, muitas vezes, é destacar exatamente esses elementos supostamente invariantes, essas estruturas, portanto, que constrangem a ação humana. Um dos pontos de partida, por exemplo, é o sociólogo francês Émile Durkheim, que é famoso por ter afirmado que os fatos sociais existem e, portanto, eles precisam ser tratados como coisas, mas não são substratos físicos. Em última instância, qual era a exigência ou a proposta do Durkheim? Reconhecer a importância do mundo social tal como se dá importância ao mundo físico. Mas o mundo social é o mundo de instituições sociais externas aos indivíduos. Quando um indivíduo nasce e entra na sociedade, ele vai internalizando essas instituições, os hábitos, que, como eu já disse, são externos aos indivíduos, mas não são redutíveis a eles. Ou seja, às suas propriedades e singularidades. A vida social é precisamente esse conjunto de instituições que vão sendo legados culturalmente aos homens à medida em que eles vão se reproduzindo. E, nesse sentido, portanto, você analisar os homens individualmente, as suas propriedades, você nunca vai conseguir dar conta da dimensão social que transcende, nesse sentido, os indivíduos. Outro eixo muito importante que se radica nesse tipo de orientação é a psicanálise, em particular, a psicanálise freudiana. Onde está o eixo de tensão desse tipo de reflexão? A eterna, o eterno choque ou a tensão, a tensa relação entre o inconsciente e o consciente. A pergunta é, o consciente realmente nos governa? Ou seja, aquelas escolhas que as pessoas fazem, como dizem os economistas, será que elas são realmente escolhas? É aí que a vida, no plano desse nível de consciência que a vida se desenrola? Ou tem um plano muito mais fundamental, primal, de determinações profundas e semiconscientes, muitas vezes inconscientes, que realmente nos governam? Dito de outro modo, será que o consciente, a dimensão consciente, aquela zona de luz que a economia gosta de navegar e propor suas explicações lá dentro, a economia no seu sentido formal, será que aquilo não é uma casca fina, que não consegue represar as punções que vêm do inconsciente? Essa que é a pergunta feita pela psicanálise. Ela pode também ser reformulada de forma muito mais simples. O que é racionalidade? Ou seja, o que explica o modo como os homens agem? Eu preciso desenvolver um pouco mais essa ideia, mas antes eu quero marcar uma posição aqui. Veja, o que eu estou opondo aqui? eu estou opondo àquela tradição do pensamento que vai insistir na dimensão da escolha humana no plano consciente, a ideia de bem econômico ou a ideia a la Lionel Robbins de uma ciência econômica como a ciência da escolha. A isto se opõe uma visão que acredita que a ação humana é constrangida fundamentalmente por algumas estruturas. E aí é que aparece a questão que eu quero destacar aqui antes de voltar à nossa rota anterior. Essas estruturas são invariantes? Ou seja, elas são constantes e universais? Ou elas mudam? Se elas mudam, qual é o papel do homem nessa mudança? Essa que é a questão fundamental. O homem consegue conduzir a mudança de acordo com a razão ou com a vontade política? As visões otimistas sempre apontam nessa direção. O homem pode construir pela razão, pela vontade política, por um processo, um projeto consciente de transformação social, uma ordem social superior, superior, eticamente superior, moralmente superior, se você quiser dizer materialmente superior. Ou, pelo contrário, essas estruturas mudam, elas se desgastam, elas sofrem transformações. Mas o homem nunca consegue controlar conscientemente a direção dos acontecimentos. Essa é a posição conservadora. Como é que pensam os conservadores? A vida social é basicamente o quê? A sedimentação de hábitos em instituições que passam pela prova do tempo. Qual que é a imagem que eles gostam de usar? O que é velho não é bom porque é velho. É velho porque é bom. Ou seja, provou que tem uma função social uma eficácia social mesmo que os homens não compreendam. Então, as instituições que passam pela prova do tempo são as instituições mais duradouras. Mas elas mudam. Elas mudam. Mas qual é a posição conservadora? Já que a gente não consegue entender totalmente a direção, muito menos controlar a direção da mudança, o máximo que a gente pode fazer é controlar o ritmo. Ou seja, desacelerar ao máximo as transformações para dar tempo para que as pessoas se acostumem com as mudanças e que as instituições em transformação se regenerem. Então, para resumir aqui, qual é a ideia? Para alguns, as estruturas são elementos invariantes e que nunca vão se transformar. Ou seja, essas estruturas dão, delimitam o escopo da ação e das interações humanas. Mas elas não vão mudar nunca. Deixa eu dar um exemplo aqui dessa visão. Um jogo de xadrez, por exemplo. Desse ponto de vista, as estruturas seriam as regras. as regras que comandam o movimento das peças. Você pode jogar milhões de partidas respeitando as regras. Sabendo as regras não faz com que você adivinhe o resultado das partidas. Então, a estrutura seriam essas leis gerais que constrangem as interações e as interações vão ocorrer dentro do fecho de possibilidades que essas leis permitam. para manter o exemplo do xadrez em termos rigorosos não há possibilidades infinitas de jogo. Mas são praticamente infinitas dadas as suas combinações. Então, essa é a posição mais, digamos assim, extrema de uma ideia de estrutura como invariança. A outra visão do pensamento estrutural é que existem estruturas, as estruturas são os constrangimentos à ação social, elas funcionam como as regras, mas elas mudam. E aí que vem a divergência. Esta mudança tem uma participação ou pode ter uma participação direta e consciente do homem ou não. O progressismo, entre aspas, não aponta por oposição à tradição conservadora que desconfia da razão, desconfia da capacidade de planejamento humano. Dito isso, podemos voltar ao ponto que eu parei lá atrás na reflexão sobre a psicanálise. O que eu estava dizendo há pouco? Que a psicanálise está trabalhando nas tensões entre o consciente e o inconsciente. E que todo psicanalista vai insistir que o inconsciente é um nível de operação da mente que não pode ser visto ou ouvido pelo próprio indivíduo e também não pelo analista ou não de forma direta. Você não consegue acessar a dimensão inconsciente de forma direta, apenas de forma indireta. Você só consegue tentar aprender o que se passa lá pelo análise significado sonhos, a terapia. São N possibilidades. Mas o ponto fundamental qual é? a zona consciente não acessa a seu bel prazer e nas suas próprias regras a dimensão do inconsciente. E aí vem a ideia de que muitos dos impulsos que vêm dessa dimensão inconsciente influenciam a dimensão consciente e que muitas vezes conscientemente você quer reprimir esses impulsos, aniquilá-los e nunca vai conseguir. Então a repressão na verdade é sempre uma forma de tentar repelir instintos, impedir que eles se tornem conscientes e que portanto é uma forma de você internalizar constrangimentos que geralmente vem de fora, vem da vida social. Manias, esse tipo de coisa são as formas pra você tentar reduzir a dor que vem desse tipo de repressão, dessas pulsões que muitas delas são consideradas incompatíveis com a vida social. Esse ponto é importante porque ele também vai nos levar a uma temática que nós vamos trabalhar ao longo do semestre sobre vários pontos de vista que é a ideia do racional e irracional do nihilismo e do suposto mundo pós-moderno. Essa é uma das temáticas que nós vamos tratar aqui e em certa medida ela parte desse tipo de discussão mas nem sempre é dado crédito de onde ela veio. e pra isso eu vou recorrer aqui a um texto muito interessante do Manuel Wallerstein que chama A Herança da Sociologia Promessa da Ciência Social onde ele encaminha com brilhantismo a discussão que eu vou fazer aqui. O que diz lá o Wallerstein com muita raiva? Desse ponto de vista que eu me coloquei agora é comum produzir duas visões muito diferentes sobre o mesmo autor no caso Freud. Numa das visões em grande medida tributária de um livrinho brilhante chamado Mal Estar na Civilização Os sociólogos costumam gostar muito desse livro Os psicanalistas nem tanto Basicamente o que você tira daí? O iluminismo é uma farsa A razão é uma casca fina que não represa as pulsões Então a rigor o mundo civilizado estável nunca vai ser entregue porque as pulsões ameaçam ele a todo momento Mas também tem um outro Freud tem um outro Freud que ao invés de ser um crítico do iluminismo podemos até vê-lo como um ultra iluminista mas numa outra charge Ou seja o que nós chamamos de irracional é fruto de uma compreensão reduzida da realidade Os comportamentos qualificados como irracionais possuem uma explicação é que essa explicação está no inconsciente Então o que é a perspectiva quando você olha desse ponto de vista Olha nós temos que entender o que o indivíduo pretende com o comportamento Por que que ele ocorre As manias os surdos psicóticos são pedidos desesperados de socorro Então em algum grau se você em última instância identificar a causa da ansiedade o que que ela produz esse tipo de comportamento considerado errático é você conseguiria na verdade curar entre aspas essa enfermidade Por que que isso é ultra iluminista no certo sentido então a rigor Olha todo comportamento é racional desde que você entenda as referências que o balizam Percebeu? O ponto aí na verdade então é que você começa a bagunçar demais a relação racional e irracional O irracionalismo no sentido antigo ou seja uma coisa que não faz sentido começa a ser varrido para debaixo do tapete Toda a ação tem uma explicação mesmo que ela esteja no âmbito do inconsciente Quem também lançou muita luz nessa questão foi o Frederick James que é um autor que pensa a pós-modernidade ele é muito interessante O que que ele vai dizer um pouco nessa linha bem nessa linha aqui Veja quando a noção de racionalismo no sentido antigo de incompreensível de fora do mundo vai desaparecendo isso é concomitante a uma sociedade crescentemente interconectada pela mídia Isso ele estava escrevendo antes de Facebook e esse tipo de mídia direta que emana dos celulares Ele estava falando mesmo da mídia jornalística mesmo da TV e que o que que é o que que se desdobra dessa forma de pôr a questão se tudo se torna virtualmente racional no sentido desplicável do ponto de vista do ator nos aproximamos de uma visão relativista total tendencialmente niilista onde todo comportamento tem sentido todo comportamento toda visão de mundo é considerada verdadeira de acordo com as suas próprias referências na verdade isso emana mesmo da psicanálise em algum grau desta visão daquela visão do segundo Freud que paradoxalmente vai abrir caminho do que se chama de pós-modernismo hoje esse é um ponto fundamental que nós vamos discutir aqui essa discussão vai ocorrer predominantemente no texto do Bruno Latour jamais fomos modernos sempre de um ponto de vista crítico então estamos marcando a posição aqui de um tema que vai ser exaustivamente discutido no semestre nós vamos tomar aqui o pós-modernismo como um sintoma na verdade como um sintoma de transformações significativas que podem ser retraçadas até 68 1968 e em algum grau até a grande revolução francesa no século XVIII mas onde é que está o ponto que é bastante perturbador do ponto de vista pós-moderno a ideia de você erodir o princípio da realidade se tudo tudo é racional explicável de um determinado ponto de vista como é que nós podemos dar alguma legitimidade especial nas ciências sociais estabelecidas nos especialistas em geral no projeto político das elites ou seja que capacidade possui um especialista que as pessoas comuns não podem deter é um tipo de objeção a ciência seu aparato institucional muito parecido com o que se fez a religiosidade oficial cristã na Idade Média do ponto de vista de uma reforma de uma igreja rebelde comandada por pastores então nesse sentido esse tipo de esse tipo de combate é cada vez mais significativo este sintoma que nós estamos chamando aqui revela um ponto real uma arbitrariedade dos monopólios sociais que foram sendo construídos ao longo do projeto iluminista e da modernidade eles vão se constituindo na verdade desde o século 16 e vão ganhar uma força especial com a grande expansão dos sistemas universitários vão ocorrer sobretudo depois do século 20 no período que alguns gostam de chamar de anos dourados mas veja o problema aqui e aqui eu vou tomar carona de novo no Bruno Latour sempre com um certo distanciamento o ponto mais curioso e paradoxal é que tanto os antimodernos como os pós-modernos tem em algum grau uma referência comum a ideia que existiu uma modernidade e que essa modernidade começou a fazer água no fim do século 20 o que que é a questão o que que é o ponto dos antimodernos esse pessoal que vocifere baba contra o globalismo um pessoal com uma vaia idolavista o ponto desse pessoal qual é é que a modernidade foi uma farsa ela tentou destruir a tradição mas a tradição não pode ser destruída por esses devaneios globalistas racionalistas ou o que você quiser chamar então num certo sentido nós estamos assistindo ao retorno do que de verdades fundamentais gerais isso aí é a dimensão perennialista dessa visão digamos assim uma experiência humana geral que você nunca vai conseguir desconstruir então num certo sentido qual que é a ideia regenerar um passado ameaçado pelo globalismo e pelo progressismo agora o problema dos pós-modernos é que eles também acham que a modernidade é em grande medida uma farsa nesse sentido eles acompanham essa ofensiva conservadora mas a questão é a seguinte é que mesmo então dizendo que essa é uma farsa eles constatam ou querem fazer transparecer que o diagnóstico deles é uma verdade inquestionável a modernidade acabou e não há nada além dela deixa eu expor isso mais uma vez para tentar deixar bem mais claro a rigor o que o pós-moderno está querendo eliminar é a tensão racionalidade e racionalidade ou seja tudo é em algum grau de um certo ponto de vista racional mas isso é tomado não como um questionamento mas como uma verdade eterna universal universal e que na prática o Latour insiste nisso é mais uma grande narrativa que pelo menos no plano da retórica todo pós-moderno quer destruir as grandes narrativas mas quando você toma a erosão da racionalidade e da racionalidade como uma verdade inquestionável na verdade você está restituindo uma visão e aí qual que é a saída pós-moderna por excelência a galhofa ou seja no topo da torre de marfim da universidade os pós-modernos ficam rindo de quem acredita no projeto moderno tem que rir mesmo o projeto moderno é uma farsa mas essa saída milista solipsista também não resolve muito ou seja no fundo no fundo se você não tomar o pós-modernismo como um sintoma mas como uma resposta final na base da galhofa a gente não vai muito longe o ponto então é engraçado porque se você levar em consideração o que o Dato está dizendo se você fizer a seguinte pergunta e será que se nós nunca fomos modernos então esse debate anti-moderno e pós-moderno deixa de fazer sentido e aí a gente abre caminho para perspectivas que eu acredito ser realmente emancipatórias e esse que é o ponto aqui que nós vamos em grande medida pensar ao longo desse semestre qual é o papel interessante que o pós-modernismo exerceu na desconstrução dos alicerces da modernidade mas quando é que ele começa a ser na verdade também um empecilho a novas transformações pontos que eu quero aqui salientar e aí eu estou tomando carona de novo no Palestina mas aí digamos assim no grosso da sua obra então o texto em particular são vários deles combinados e combinados com as leituras Latour e outros autores veja eu acho que olhando o que é interessante é a gente pensar no seguinte toda sociedade que concentra a produção e a validação do saber em poucas mãos produz visões enviesadas que beneficiam os grupos preeminentes e no certo sentido vão sempre ocultar as formas de exploração e as fontes de privilégio social era a ideia por exemplo da escolástica que somente um setor específico da sociedade era capaz de interpretar as escrituras isso aparece com alguns bachareis hoje que acham que são os porta-vozes da verdade o sítio supremo por exemplo é bastante comum então pouco importa na verdade se esse papel é conduzido por sacerdotes ou cientistas entre elas é sempre o perigo de uma sociedade que concentra em poucas mãos a produção e a validação dos saberes produzir um conhecimento enviesado ou seja a ideia da objetividade pouco tem a ver com o método ou com a forma de institucionalização do saber se ele for um saber cristalizado em poucas mãos somente a distribuição geral do conhecimento da validação do conhecimento poderia se aproximar da ideia de alguma objetividade dizendo de outra forma só podemos se aproximar da objetividade no âmbito do conjunto do sistema social ou seja o investimento social prestígio as formas de deliberação e de validação dos saberes tem que ser distribuídas proporcionalmente entre os diversos grupos sociais sempre com um movimento incessante de revisão sistemática dos postulados socialmente produzidos é um movimento eterno de crítica do real até Higleton também aponta um pouco nessa direção por um outro caminho o trabalho da crítica é incessante agora é para não fazer confusão é evidente que enquanto indivíduos ou grupos alguns possuem saberes mais especializados do que os demais sobre as áreas delimitadas de interesse e de competência se você tiver com um problema por exemplo um tumor no cérebro você vai procurar um médico para ser operado e não um sociólogo espero que vocês não escolham um médico mas vejam é que a questão é a seguinte nenhum indivíduo ou grupo tem todo o saber necessário para tomar decisões que afetam significativamente os demais grupos sem que eles sejam consultados a ideia não é destruir as esferas de competência a questão é que todas as habilidades e o escopo de intelecção são sempre parciais nesse sentido eles precisam ser combinados de forma eficaz e é dessa integração que nasce uma boa sociedade uma sociedade que funciona agora a questão é como é que você produz essa integração de forma mais igualitária possível e menos coercitiva possível nesse sentido não fica muito difícil concluir que somente uma democracia social radical fundada no vínculo entre igualdade e liberdade pode ser objetivo a objetividade então é função do que? do funcionamento eficaz da sociedade nós não chegamos nem perto disso nunca e na verdade parece que somos cada vez mais distantes desse horizonte e aí que é um dos pontos que eu quero finalizar essa parte só faz sentido esse tipo de constatação que nós estamos fazendo aqui se nós formularmos todos os nossos questionamentos e utopias à luz de uma incerteza permanente é disso que eu estou falando veja e aqui é importante explicitar bem o que está sendo dito não se trata de conceber a incerteza como uma cegueira momentânea que ela pode ser superada definitivamente pela ciência no singular ciência no singular é bobagem ou qualquer outra institucionalização do saber orientada pela ideia de perfectibilidade nós sempre vamos ser assombrados pela incerteza em grande medida o fracasso do projeto da modernidade e de todas as suas experiências totalitárias e fundamentalistas tiveram na ideia da perfectibilidade e o seu portador seja a razão o líder carismático o messias o seu horizonte portanto a ideia não é conceber a incerteza como uma cegueira momentânea ela vai te dar agora o perigo também e aí em linha com o pensamento conservador é você tratar a incerteza como um obstáculo insuperável ao conhecimento e às práticas sociais justas o que aí é a via explorada por sofistas cínicos e conservadores uma espécie de condenação a priori da ideia de você conseguir construir uma sociedade mais justa logo a forma eu acredito mais interessante de pôr a questão é pensar a incerteza como uma limitação das nossas ambições como uma fonte de curiosidade espírito crítico imaginação criatividade uma criatividade não só humana como de todo o conjunto da natureza isso também nós vamos trabalhar bastante eliminar o corte cartesiano entre mente e corpo homem e natureza eu vou fechar esse bloco aqui com uma passagem genial do primeiro ator onde ele diz o seguinte a modernidade jamais começou jamais houve um mundo moderno o uso do pretérito é importante aqui uma vez se trata de um sentimento retrospectivo de uma leitura de nossa história não estamos entrando em uma nova era não continuamos a fuga tresloucada dos pós 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 modernistas não nos agarramos mais à vanguarda da vanguarda não tentamos ser ainda mais espertos ainda mais críticos aprofundar ainda mais a era da desconfiança não percebemos que nunca entramos na era moderna tudo foi uma farsa nós vamos pensar bastante nessa questão ao longo do semestre e aí